Música Com o objetivo de aumentar a prevenção, o Governo do Estado lançou nesta terça-feira, 30 de outubro, durante o Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres, o Plano Estadual de Defesa Civil, com um mapeamento detalhado das áreas de risco. É o primeiro documento do gênero no país. Desde o início da gestão, o Governo do Estado já investiu R$ 190 milhões em equipamentos e ações para prevenir danos causados por desastres ambientais, principalmente pelas chuvas fortes do verão. O plano também contempla ações para os períodos de seca. Na ocasião, também foram entregues medalhas aos representantes das entidades que atuam em favor da defesa civil. O vice-governador, Givaldo Vieira, foi um dos homenageados. Motivo de grande orgulho, também aumenta a responsabilidade, para que o nosso governo continue apoiando não só a estrutura da defesa civil estadual, mas as defesas civis municipais e, sobretudo, acolhendo e protegendo a nossa população. É evitar a perda de vida e também a redução dos danos materiais. E vamos ficar muito mais aperfeiçoados até o final do ano que vem. Música 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 Música